Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Renato e hoje nós vamos fazer análise do filme Psycho Gorman, que seria traduzido como Psicopata Sangrento, do ano de 2020. Ele é um filme que mistura um pouco de terror, comédia, ação. O filme conta a história de dois irmãos, a Mimi e o Luke, que sem querer, eles estão lá brincando, eles desenterram uma esfera e lá naquela esfera, naquele local, estava habitado o Lorde Demoníaco, que tinha dizimado boa parte dos planetas e do universo. Aí essa sociedade ressurge e esses irmãos têm uma esfera em que eles têm o poder de controlar esse Lorde Demoníaco. A trama se passa acerca disso, basicamente. Como direção, nós temos o Steven Kontensky e nós temos, se a gente for fazer uma análise do filme, atuações bem medianas, bem esdrúxulas, não é nada espetacular. Os atores, tanto adultos quanto infantis, são bem amadores. Dá para ver que ele foi um filme de baixo orçamento, ele não tem um roteiro espetacular, com boas cenas e boas subtramas. Se a gente for fazer uma análise, uma crítica acerca desse filme, ele é um filme de baixo orçamento, com muitas cenas gore, então há muita violência, aquele tipo de filme em que jorram litros de sangue na tela, então um indivíduo dá uma facada no outro, é sangue para tudo que é lado, é aquele humor tipo B, aquele humor de baixo orçamento feito para chocar. Também há pitadas de humor por tudo que é lado, muitas vezes de forma inapropriada, em cenas que não são as mais adequadas, tudo ok. Ele é um filme de terror com comédia, mas há cenas de comédia que simplesmente não encaixam. Há cenas que estão acontecendo os momentos mais esdrúxulos, mais horríveis, e eles tentam encaixar o humor e aquilo fica chato, fica amassante. Ele não fica bom, ele não encaixa na trama. As criaturas também são bem caricatas. Esse Lorde Demoníaco, ele é combatido pelos Templários, que são criaturas que utilizam aquelas fantasias igual dos Power Rangers. Lembra quando a gente assistia na nossa infância? Que usavam aqueles roupões, né? Máscaras, roupas, são bem caricatas. Então tem esse pingo de nostalgia, né? Esse pedacinho de nostalgia da nossa infância. Entretanto, ele é um filme com roteiro linear, há muitas cenas desnecessárias, as atuações são bem ruinzinhas, eles tentam encaixar o humor em tudo que é momento, e o final ele meio que destoa do antepenúltimo capítulo, ou seja, a trama vai se construindo aos poucos, e no final ocorre um evento que você fala, ah, tá bom, acabou o filme. Então ele é um filme que não gera empatia no público, ele não é engraçado, ele não tem cenas de terror, ele é um filme bem caricato, bem esdrúxulo, ele é um filme de terror B. É aquele filme pra quem gosta de coisa trash, underground, com muito sangue. Ele não é espetacular, não é engraçado, mas se você gosta desse tipo de terror, vale a pena conferir. Eu particularmente não gostei, não gostei das atuações, do roteiro, da forma como se desenvolveu os personagens e a trama. Então se fosse pra dar uma nota de 1 a 10, eu daria uma nota 4, tá? Ele é um filme bem mediano, de mediano pra ruim. Assim sendo, eu agradeço a atenção dos senhores, se inscrevam no meu canal, deixem aquele like, e muito obrigado.